Fala aí Vinicius, o que que fala sou eu Nogueira, beleza, do canal Peça Nova Obrigado aí pessoal, pra acreditar no nosso trabalho, tamo junto Pessoal, eu tô aqui pra falar pra vocês do sorteio que eu ganhei aí do canal do Vinicius De mil inscritos, eu nunca ganhei sorteio, nunca ganhei nada Eu nem tava acreditando, eu fui lá olhar várias vezes o vídeo E é muito bacana, muito top, gostei muito, fiquei muito feliz, tô muito agradecido Tamo junto aí, canal do Vinicius, papacapim de Juiz de Fora Um abraço pra vocês, papacapim de Juiz de Fora Tô junto, aqui é o Nogueira do Peça Nova, junto vamos além Tô junto pessoal, e é nóis, tô junto